Os lados de um retângulo têm, respectivamente, 20 metros e 32 metros. Aumentando esses 2 metros na medida de cada lado, a área do retângulo aumentará. Então, nós temos um retângulo aqui que ele tem 20 metros e 32 metros. E isso vai gerar uma área de 20 vezes 32. 2 vezes 32 dá 64. E aí, você acrescenta o zero. 640 metros quadrados. E nós vamos ter um aumento, onde em cada lado vai aumentar 2. Então, aqui vai passar a ser 34. E aqui vai ser 22. Então, qual é o valor da nova área? E quanto que ela aumentará? Vamos fazer lá. A área vai ser 22 vezes 34. Vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. 8. 14 vai 1. Então, deu 748 metros quadrados. Aí, esse valor aqui, a gente vai subir para aí 640. Então, 748, que é a nova área, menos 640, vai dar 0,7,8. Então, o aumento foi de 108 metros quadrados. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu. Falou. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.